Conexão Itajubá está recebendo agora o grupo Denários, os seus titulares todos presentes estão aqui, começando aqui pela minha ponta esquerda, Moisés Vassalo, meu caro Vassalo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes do Panorama FM. Converso também com o meu amigo, o embaixador ao centro, André Medeiros. Bom dia Otávio, bom dia a todos os amigos aí do Panorama Conexão Itajubá. É um grande prazer estar recebendo você, meu caro. E o aniversariante que trouxe um bolo maravilhoso, depois eu vou mostrar para vocês o bolo que ele trouxe para nós, o bolo que ele nos deu. Mas o aniversariante tem que ganhar um presente. Ainda não falei quem é. Victor Valério. Bom dia Otávio, bom dia aos internautas, aos ouvintes do programa Conexão Itajubá. Bem-vindo de volta. Valeu, valeu. Valeu, meu caro. O meu caro professor André Medeiros, embaixador, como autoridade nós estamos conversando. Nós tivemos aí algumas notícias interessantes em relação à economia nacional. Nós tivemos aí uma queda da Selic, tivemos aí alta na Bolsa e vai ser publicado esse final de semana no site Conexão Itajubá. O artigo do grupo Denas com o seguinte título, a queda da Selic, a alta da Bolsa, algum conhecimento e alguns cuidados necessários. Bom, se a economia aparentemente dá sinais positivos, apesar de que os pobres, o povo, nós, povo, estamos duro, a gente não vê dinheiro, né? Não sobra dinheiro para, aliás, o pessoal já está com dificuldade para compra aí no Natal. E quem fica preocupado, quem se planeja, quem já começou a sua educação financeira, já tem que pensar que já vem imposto para o início do ano que vem, já vem IPTU, já vem material escolar. O Otávio vai sofrer por parte. Não, mas se você despejar o dinheiro todo agora, como é que você vai pagar essas contas? Eu lhe pergunto, embaixador, excelência, a economia está bem com tudo isso que nós falamos aí? Na verdade, Otávio, os mais especializados em falar de economia é o Vítor e o Moisés, né? Mas, de maneira geral... Ah, você é o embaixador. Vou fazer o meio de câmbio aqui e passo a bola. Aquele atacante, centroavante, né? A ideia é que ela apresenta sinais de melhoras em função das movimentações estruturais que estão sendo feitas. Reforma da Previdência, a possibilidade de reforma administrativa. Então, isso cria um cenário diferente. Esse cenário vem puxado, essencialmente, pela variação da taxa Selic. Então, a combinação desses fatores leva a algumas mudanças econômicas que podem, podem acontecer. Agora, deixa eu passar aqui para o Vítor Valério, o ausente, o ex-aniversariante. O ex-ausente. É, ex-ausente. O Vítor, agora explica rapidinho para as pessoas o que é Selic. Porque isso aí se fala muito no Jornal Nacional, Jornal Globo na Noite, porque a taxa Selic subiu. E o pessoal fica, nossa, nós pobres ficamos, o que é isso? O índice Nasdaq está em elevação, o índice Bovespa subiu para o patamar de 4 pontos. Eu falei, porra, o que esses caras estão falando? E aí? Você sabe, Otávio, que o... O índice Selic, a taxa Selic descaiu. Tá joia. Isso é bom? O que é isso? O que isso significa? Não, isso é bom. É igual o Zeca Pagodinho, não sei o que é, só ouço falar. É só ouço falar, exatamente. Mas você sabe, Otávio, que eu brinco lá na Unifei, que é entre os professores de engenharia, que eu falo assim, olha, quantas das disciplinas de vocês aparecem com tanta recorrência na rádio, na TV e etc? A minha aparece todos os dias. Mas não é à toa, Otávio. Tem um impacto muito grande na vida das pessoas. É difícil, é chato, eu entendo. Mas é importante que as pessoas compreendam o impacto que essas variáveis têm na vida delas. Então, agora, respondendo à sua pergunta. A gente chama de Selic, talvez as principais informações mais simples aqui, a Selic é uma taxa de juros. E a taxa de juros, que a gente chama de taxa básica de juros, ela vai balizar todas as demais taxas de juros. Então, isso tem... Ou seja, ela é como se fosse a taxa mínima. A partir dela, todas as outras taxas de juros se formam. Beleza. A taxa de juros do empréstimo bancário... Exatamente o que eu queria saber. Então, a taxa Selic caiu. Então, há uma queda na Selic. O Copom, que também não interessa saber o que é, definiu a taxa Selic para 5% ao ano. Exatamente. 5% ao ano. Uma tendência de baixar para 4,5%. Pois é. Aí você vai no banco, pede um, sei lá, um financiamento, e o cara fala, não, mas o juro aqui... O juro, o nosso empréstimo, o financiamento é de 2% ao mês. Ou então, ah, juros bancários baratíssimos. Banco X está oferecendo o financiamento a 1,5%, 1,5% ao ano. Quer dizer, 1,5% ao ano, no final do ano, vai dar em uns 12%. 1,5% ao mês. Perdão, 1,5% ao mês. Vai lá dar no final do ano, mais ou menos 12%, 13%. Um pouco mais. Não é? Por aí, por volta de 2%. E a tal da Selic, ordenada pelo Copom, está em 5% ao ano. Isso. Por quê? É, na realidade, Otávio, a gente tem que entender o seguinte. São duas perspectivas importantes. Uma perspectiva é o seguinte. Quando a Selic... Vou te avisar, não enrola, hein? Não, vai ser rápido e assim, ó, e certeiro. Então, vamos lá. Vamos lá. A Selic, ela tem duas perspectivas. Uma para quem quer investir e uma para quem quer gastar e, portanto, tem que pegar um empréstimo. Então, vamos pegar primeiro esse seu exemplo de quem quer gastar. É, porque investir, pô, não conheço ninguém. Só o embaixador. O embaixador, pô, vamos lá. O Moisés também, ele fica quietinho, mas... Não, pois é, ele está na dele, ele está suando o frio quando fala isso aqui. É, mas aí. Mas você perguntou, Sérgio, quem faz financiamento no grupo sou eu. Isso. Então, por que eu pego os empréstimos? Então, quando a Selic baixa, há uma tendência de baixa também das taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos. Que, por um lado, é bom, é um cenário positivo, porque você vai conseguir ter acesso a financiamentos com taxas de juros. Há uma tendência com taxas de juros, mas baixas também. Mas por que que se a Selic é 5%? Por que que quando eu vou emprestar, eu, banco, vou emprestar, eu cobro uma taxa maior? Isso é o que a gente chama de spread bancário. Essa é a fonte de recurso do banco. O banco é uma instituição, uma empresa, que ela, justamente a fonte de lucro dela é captar dinheiro com uma taxa mais baixa e emprestar a uma taxa mais alta. Então, a diferença entre o empréstimo e a Selic é a fonte de lucro dessa instituição. Ô Moisés, eu estou assim me sentindo falando com o gerente de banco. Porque, para mim, na minha cabeça é assim, a taxa, o juro do ano é 5. Se o banco passa para 12, o banco está ganhando 7. Isso aí, antigamente, chamava-se a geotagem. Como é que está se chamando hoje, já que ele chama de spread bancário? É, a grosso modo, o tema geotagem, ele ficou associado a algo não regulamentado, né? Algo que está fora da legislação, está fora da lei. Mas o banco, ele é o agiota regulamentado, né? Então, ele pode fazer isso, né? Entendi. Não há nada que impeça ele de pegar dinheiro a 5%, pagar para quem está emprestando para ele 5% e depois emprestar a 12% ao ano, né? Isso é do negócio bancário. Cabe, é lógico, ao consumidor, se avaliar aquilo ali muito abusivo, caro, procurar alternativas mais baratas. A gente já conversou aqui. Exatamente. Então, vamos aqui voltar a um outro aspecto importante, que é o que eu coloquei na chamada do programa. A taxa de juro caiu. A minha poupança, ela é regulada pelo tal do juro. Pela Selic. Se a taxa Selic caiu, a conta da caderninha de poupança está rendendo alguma coisa, embaixador? Está rendendo. Está. Está rendendo, mas muito menos do que era a expectativa há 2, 3 anos atrás. Então, vamos lá na lata. Eu estou ganhando dinheiro com a caderninha de poupança? Não, efetivamente não. Você não está tendo remuneração como se tinha, Otávio. Isso que nós falamos, o cenário econômico mudou. Então, a remuneração da poupança, ela caiu. Ela é 70% da Selic. Então, a Selic é 5%, ela está rendendo aí 3,5% ao ano. Então, por que o pessoal fala, você está tendo prejuízo colocar dinheiro na poupança? É porque, quando a gente coloca rendimento real, onde tem a expectativa de inflação, esse rendimento cai para menos de 1% ao ano. Então, é isso que a gente fala. Ela está rendendo? Está. Você está perdendo dinheiro? Não. Você está perdendo, efetivamente, o poder de compra de mercadoria. Então, está perdendo dinheiro. É, Otávio, eu posso usar um exemplo? Você pode até dizer, tecnicamente, você tem que tentar engabelar aí com algumas expressões, mas a gente está perdendo grana. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos. É o seguinte... O Vitor, chega só um pouquinho mais para a pedra do Adrel. Eu sei que não é tão agradável assim, mas... Não, imagina, eu vou ficar do lado do embaixador aí. Na fita, bom, menino, bom. É o seguinte, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, bem rapidinho. Se você recebesse agora uma proposta de emprego em São Paulo e em Itajubá. Em São Paulo, a proposta de emprego, você vai receber um salário de 4.100 reais. E Itajubá, 4.000 reais. Se você gosta das duas cidades iguais, você gosta de tudo igual, as funções são as mesmas. Para qual cidade você vai? Você fica aqui em Itajubá por 4.000 reais ou vai para São Paulo por 4.100? A maior parte das pessoas fala, não, eu vou ficar em Itajubá. Ué, mas o salário em São Paulo é 100 reais mais alto. Mas a pessoa já embutiu aí um raciocínio que é o seguinte, o aluguel em São Paulo é mais caro, o custo de transporte em São Paulo é mais caro, o custo de alimentação em São Paulo é mais caro. E isso é o que a gente chama de efeito de inflação, né? É a perda de poder de compra. Então, por mais que a gente tenha um aumento de 100 reais no salário, em termos efetivos, né? Em termos reais, a gente perde poder de compra. Esses 4.100 reais conseguem acessar menos produtos em São Paulo do que 4.000 reais aqui. Então, eu acho que as pessoas, elas, de alguma maneira, elas já incorporam essa informação de nível de preços. E é mais ou menos essa a ideia da poupança. Por mais que haja um aumento de dinheiro, do dinheiro que você está deixando na caderneta de poupança, os níveis de preço, quando eles sobem, às vezes, em alguns casos, dependendo da situação, até mais, você pode, sim, ter uma perda de poder de compra, por mais que a quantidade monetária que você tenha no banco aumenta. Que é o que aconteceu na época de inflação. Todo mundo vendia a casa para colocar o dinheiro na poupança, porque ela rendia 40, 50% ao mês. Mas era um rendimento também fictício, porque a inflação era 100% ao mês, no mesmo período que a poupança. Exatamente, o pessoal perdia quase 60%. Agora, Moisés, alternativa para mais pobrinho. Você diz que você só conhece a poupança. Exato, Otávio. Então, isso já está na boca do povo já, Otávio. Está todo mundo falando já. Por quê? Você abre o YouTube e tem alguém lá falando, ó, tira o dinheiro da poupança. Porque se você deixar lá, a inflação vai corroer o seu poder de compra. O CDB também, ele está dando muito pouco. O CDB é um outro tipo de aplicação que é comum, as pessoas conhecem, o gerente sempre oferece. Eu não sou gerente não, mas todo gerente oferece um CDB. E o CDB é atrelado a uma outra taxa que é chamada de CDI. Então, eles falam assim, é 90% do CDI, é 100% do CDI. Pouquinho maior que a Selic. É, mas é tão pouquinho assim. Você fala, a Selic está 5%. Quanto está o CDI? Ah, 5,01. Na verdade, eu falo 5,01. Então, é muito... É a Selic, praticamente. Então, se a Selic está caindo, o CDB também está caindo. Outra forma de investimento que ficou muito comum também recentemente, que é comprar título do governo. Ou seja, emprestar dinheiro para o governo. Em vez de emprestar para o banco, empresta para o governo. E o governo paga quanto? Boa parte dos títulos dele, a Selic. 5%. Ao ano. Ao ano. Ou seja, essa rentabilidade está caindo, caindo. E as pessoas estão percebendo que, de fato, não está sendo vantajoso investir nessas opções tradicionais, que tem baixíssimo risco. E aí estão vislumbrando grandes ganhos que estão sendo verificados na Bolsa de Valores. Então, olha, vou comprar ações, vou investir na Bolsa. Porque a Bolsa, só esse ano, de janeiro até agora o comecinho de novembro, já rendeu mais de 20%. Se pegar 12 meses, rendeu 29%. O índice Bovespa, que é aquele que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa. Então, isso está chamando a atenção das pessoas. Nossa, na Bolsa ganha 29% ao ano. No CDB, ganha 5% ao ano. Vou para a Bolsa. E está tendo uma migração de investimento. Otávio, desculpa te interromper, mas Otávio, é importante a gente ressaltar o seguinte. Só para complementar. Antes, a gente até podia assumir essa brincadeira como verdade. Ah não, Bolsa é para rico e o resto está em poupança e olhe lá. Mas se a gente for observar o volume de operações na Bolsa de Valores, é espantoso o aumento de volume de operações nos últimos anos. Aumentou muito a quantidade de pessoas migrando para esse tipo. Por facilidade, por maior acesso à informação. Não conhecimento, mas à informação. Então, muitas pessoas estão migrando para esse tipo de aplicação. E aí vem o Moisés complementando. Qual que é, quais são as oportunidades disso, mas também qual que é o risco disso. Moisés, deixa eu estar em cima do que colocou o Victor. Beleza. Só que tem tudo lindo, Bolsa de Valores realmente, é uma saída, blá 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 blá. Só que, você quando tem uma conta no banco, o banco te oferece o CDI, CDB, a poupança atrelada na sua conta. Para a Bolsa não. E a maioria dos bancos até oferece, os bancos tradicionais, esses grandes que a gente conhece, eles até oferecem. Geralmente eles cobram uma taxa um pouco alta. Aí vem taxa do banco, incide imposto de renda, uma burocracia. Uma burocracia, não é como assim, você pode jogar aqui, como tem o Banco do Brasil, você joga a sua conta aqui. Você aperta um botãozinho aqui no aplicativo e já está na poupança. Está na poupança. Ou está no CDB. A conta poupança, onde você coloca, e Bolsa não funciona assim. Não, nos bancos tradicionais não, mas as corretoras estão aparecendo. Aí está a saída. E está a saída, os custos hoje em dia de investimento estão relativamente baixos. Os custos de transação, que é a tal da corretagem, que é a custódia. São nomes complicados, mas são aqueles custos que tem. Muitas corretoras oferecem esses custos muito baixos. Às vezes, zero. A prova disso é que Itajubá está recebendo uma série de corretoras, inclusive. Nós temos uma série de corretoras em Itajubá. Então, é o seguinte. Eu proponho que o Denários ofereça ao povo um custo sobre isso. Eu gostaria que o nosso próximo programa fosse como fazer isso. Ensinar ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, que isso é possível e que existem maneiras de fazer isso. Ou seja, quem tiver uma merreca, que eu acho muito difícil que tenha, né, gente? Uma merreca para investir, né, possa se beneficiar com esse investimento, que também é um investimento considerado de risco, né? Você pode ganhar, mas pode perder. A história lá do um para um milhão, que você bota três reais e tira 200 milhões, que é a loteria, né? Gente, olha, esse artigo vai ser publicado nesse final de semana. Fiquem atentos. Está feita a proposta, gostaria de deixar ele já fechado, que a próxima vamos falar sobre como investir na Bolsa. Mais uma vez vamos falar isso. É de uma maneira mais simples, mais concreta e eu queria agradecer a presença do professor Moisés Vassalo. Moisés, obrigado. Obrigado, Otávio. Bom dia a todos. Ao nosso querido aniversariante, ex-aniversariante, ex-ausente, agora presente, Victor Valério. Victor. Obrigado pelos parabéns e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Quantos anos, Victor? Trinteio, Otávio. Pois é, vocês acreditam que alguém de trinta anos tem sabedoria para dar aula para a gente disso? Pior que tem. Lula, essa que é a verdade. E o embaixador da educação financeira em Minas Gerais, dando a honra da sua vez. Um abraço, Otávio. André, valeu. Agradeço a todos os nossos amigos aí. E nós estamos à disposição, Otávio. Como entrar em contato com o Grupo Denários? Entra direto no Facebook, todo mundo tem, arroba denarios.unifei. Manda mensagem e a gente responde rapidinho. Aí pergunta lá, como investir na Bolsa? O que é envolvente? Aí pergunta, mas entra, o que é Selic? Abraço, bom final de semana. Valeu gente, valeu. Esse foi o professor Moisés Vassalo, professor André Medeiros, professor Victor Valério, participando aqui do Conexão Itajubá, Grupo Denários, educação financeira do nosso programa. Para você, ouvinte da Panorama e Internauta do Conexão.